Bom dia, Elivaldo Barbosa, um bom dia diferente, especial hoje. Isso mesmo, Nájela, bom dia para você, para você que nos assiste hoje, um dia para lá de especial, por várias razões, né? A primeira, eu citaria aqui o aniversário da nossa querida Terezina, né? Eu, como cidadão terezinense, embora não tenha nascido aqui, nasci em Amarante, mas sou cidadão terezinense, me sinto muito contente, muito alegre, e vai descido mesmo da nossa belíssima capital piauiense chegar aos 170 anos. Claro que com muitos desafios, ainda superar, isso é natural em qualquer lugar do mundo, mas uma cidade muito acolhedora, que vale a pena viver e planejar o futuro. E eu não tenho título, mas também me considero filha da terra, não é? Você já tem o título, você é cidadã, agora acabei de transferir esse título para você. Pronto, que honra. Você é cidadã terezinense. Mas também só tenho a agradecer a essa cidade que me abraçou, a cada dia me acolhe de braços abertos e não me imagino mais fora daqui. E nós é que não abrimos mão de você mais, não é? Coisa boa. Obrigada, Elivaldo. É isso, Elivaldo. Mas vamos ao ponto de vista, Elivaldo Barbosa, porque já confirmaram presença na posse do ministro Alexandre de Moraes, presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula também? Embora só acredite em vento, mas eu acredito sim, claro, a não ser que seja uma sessão remota, né? Cada um, presidente Bolsonaro em Brasília, ex-presidente Lula e candidato em São Paulo. Mas não, os dois confirmaram presença, Nátila, hoje na sessão especial no Tribunal Superior Eleitoral, que vai empossar o ministro Alexandre de Moraes na presidência da corte, que terá como vice-presidente, o corrigidor do TSE, Ricardo Lewandowski, também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, será uma homenagem que seguramente, será uma solenidade que seguramente, Nátila, vai roubar a cena do principal, ali no mesmo ambiente, Bolsonaro e Lula. E numa disputa que se desenha das mais acirradas, no dia após divulgação de pesquisa, as referências que um faz para o outro não são nem um pouco amistosas, tanto no campo pessoal como no campo político. Enfim, então, eles se marcaram presença, se confirmarem o que já anteciparam e marcarem presença lá na posse do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, será, sim, um gol de placa para esse começo de campanha. Um exemplo de civilidade lá dos tamopostos nessa convivência, eu não diria nem harmoniosa, mas uma convivência cidadã, do ponto de vista da preservação das instituições e da democracia. Mas vamos acompanhar que essa cena vai repercutir bastante nas nossas próximas intervenções. Ou aqui amanhã, no ponto de vista, ou mais tarde, na programação da TV Cidade Verde. Falando em sessão, o doutor Pessoa deve também participar da sessão solene em homenagem aos 170 anos de Teresina na Câmara de Vereadoras. Correto. Embora também não tendo nascido em Teresina, o prefeito da capital tem um vínculo muito forte com Teresina, com a capital piauiense. Doutor Pessoa foi vereador cinco mandatos, então já participou diversas vezes de sessões como vereador, naturalmente aplaudindo os aniversários da capital piauiense. Natural de Água Branca, doutor Pessoa, hoje prefeito de Teresina, pelo segundo ano consecutivo como prefeito, participará de uma sessão das mais importantes na programação da cidade. Porque tem a parte religiosa agora pela manhã, na missa Nossa Senhora do Amparo, conforme o Bartolomeu já adiantou, à tarde lá no Porto Velho, o tradicional corte do bolo. Mas esta solenidade na Câmara Municipal registra-se um momento institucional dos mais relevantes, Nájila. Por quê? Porque estarão presentes o prefeito, a autoridade executiva, ou os vereadores que representam exatamente a cidade, a sociedade, pela composição natural do poder legislativo. Então, marcará essa harmonia prefeitura, Câmara Municipal, executivo e legislativo no momento importante da programação do aniversário da nossa cidade, a nossa querida Teresina.